Gente, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu tô aqui pra poder falar de um assunto muito importante, né? De algo que acontece muito dentro das igrejas e que, vamos lá, muita gente tem medo de tocar nesse assunto e de estar ali, na verdade, tocando no Espírito Santo de Deus, né? Ai, não, eu não vou falar sobre isso, mas pensa, né? Assim como eu também, eu já um dia pensei, não é verdade? Eu tenho algumas experiências pra poder compartilhar com vocês e eu vou falar sobre isso porque eu acho que é muito necessário pra igreja de hoje. Bom, gente, o que falar sobre essas igrejas que pulam, que rodam e que jogam a cadeira pro alto? Olha, eu acredito no mover do Espírito Santo? Acredito, sim, no mover do Espírito Santo. Mas o que é que o Espírito Santo faz quando ele está em nós? Ele derrama os frutos do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? Então, quais são os frutos do Espírito Santo? Vamos lá, vamos botar aqui na palavra frutos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, ou seja, esses são os frutos. O que que adianta eu rodar dentro da igreja? Eu pular dentro da igreja? Eu sapatear dentro da igreja? Se eu da porta da igreja pra fora, eu sou o cão chupando manga dentro da minha casa, ou na minha vizinhança, ou no meio da minha parentela, ou no meio da escola onde eu estudo, ou no meio do trabalho onde eu trabalho. O que que adianta, me fala? Não adianta de nada, porque a Bíblia eu falo o quê? Que o fruto do Espírito, ele é a caridade. Caridade é o quê? É eu me compadecer de alguém que necessita. Alegria é eu me alegrar no Senhor Jesus. A paz, eu preciso ter paz. A Bíblia diz ter despaz uns com os outros e viver em santidade sem a qual ninguém verá a Deus. Então, até pra mim morar no céu, eu preciso ter paz com meus irmãos. É certo que vai ter gente que não vai querer ter paz comigo, mas o problema é de quem não quer ter paz, porque eu preciso ter paz, entendeu? Ah, eu odeio ela, eu detesto ela. No caso, assim, se alguém, né? Ah, eu não gosto dessa mulher, ela é isso, ela é aquilo. Problema. Eu preciso ter paz com essas pessoas, entendeu? Porque isso é o fruto do Espírito Santo. Nós, quando somos mundanos, nós pensamos o quê? Ai, fulano não gosta de mim, também não gosto. Não vou com a cara de fulano. O problema é dele que não vai com a minha cara. Eu preciso, sim. É claro que eu não vou ficar lá me alisando, me aproximando de quem não quer se aproximar de mim. Não vou. Mas eu preciso ter paz. Alguém tá arrumando guerra comigo. Eu vou lá, eu vou fazer o quê? Eu vou arrumar guerra também? Não, eu preciso ter paz. A Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino de Deus. Então, ou seja, bem-aventurado, quando nós somos pacificadores. Ao invés de nós sermos contendeiros, ou seja, colocar pessoas contra pessoas, nós nos tornamos pessoas pacificadores. Então, quer dizer, esses são os frutos do Espírito Santo. Ai, vamos lá. Será que eu rodopiar dentro da igreja, eu entregar a revelação dentro da igreja, eu sapatear dentro da igreja, isso me torna espiritual, de maneira alguma. Alguma. Então, ou seja, hoje a gente vive um tempo dentro das igrejas, onde as pessoas estão emocionadas. E o Espírito Santo de Deus não tem nada a ver com as nossas emoções. Quem usa as nossas emoções, guarde isso, é o diabo. Deus não trabalha em cima de emoção. Deus trabalha em cima daquilo que é a palavra dele. Deus trabalha. Tanto que a Bíblia diz, maldito é o coração do homem que ele é enganoso. Não fala maldito, mas fala o coração do homem é enganoso. E muitas das vezes o homem, por confiar nos seus sentimentos, nas suas emoções, ele acaba levando uma vida para o erro. Uma vida que leva à maldição e à perdição. Então, ou seja, emocionado. Ai, fulano está... Eu falo, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu, no meu início, quando eu ia para as vigílias, para tudo mais, Deus me perdoe, mas a gente tem que confessar a nossa o quê? A gente tem que confessar os nossos pecados, né? Para que o Senhor venha com a misericórdia dele na nossa vida. E eu olhava para as igrejas e estava aquela coisa toda, aquela emoção toda de Jesus ter me alcançado e tudo mais, e aquela coisa toda. E aí o que acontece? Um dia eu fui para a igreja lá, para a igreja de vigília e tal, não sei o quê. E ali naquela igreja de vigília, o povo começou a rodar, 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 rodar. Mas foi um bate-bate, foi um roda-roda, foi um roda-roda, um roda-roda, um roda-roda. E aí, gente, sabe quando você fica deslocado? Eu pensei comigo, gente, eu também quero, né? É entrar nesse mistério que todo mundo entra. Então, de repente, ali eu fui e fiquei, comecei, rodei, tá, 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 aquela coisa toda. E assim, vamos confessar, um pouco de emoção, né? Eu queria nada mais, nada menos estar como as demais pessoas que estavam naquele ambiente. Então, ou seja, será que Deus estava se agradando daquilo? Porque Deus, Ele gosta de autenticidade. Deus gosta de autenticidade. Entendeu? Então, é, pessoas verdadeiras. Eu estava ali, gente, sinceramente, eu rodei porque todo mundo estava rodando e tal, aquela coisa toda. Às vezes pisando no pé de uma irmã, às vezes o Espírito Santo, Ele não rouba a consciência de ninguém. O Espírito Santo, Ele te dá a consciência de que você está errando. Ai, eu rodo no manto, eu entrego a revelação. Ai, mas quando erra e peca. Ai, não, foi sem querer porque eu não sabia. Ai, não, nossa, caí sem querer porque eu não sabia. Não, 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 não. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, Ele vai te dizer que você está errado. Vai te dizer que você está errada. E nessa coisa toda de querer ser ousada, de querer ser espiritual, né? A gente vai, acaba caindo nessas coisinhas. Não, não significa, gente, que quando uma pessoa vem cá e fala algo de Deus que a gente sabe que é Deus e a gente marcha na terra, né? Vamos colocar assim. A marcha. É, não é, tem nada a ver isso. Tem nada a ver, entendeu? Uma pessoa tem gente que marcha mesmo, marcha no mundo espiritual, corta o laço e tudo mais. Mas uma outra coisa é aquela bateção, aquele rodopio, aquela coisa toda, aquela, sabe, aquela bagunça que vira. Eu já fui pra culto, gente, que pasmem. Por conta dos corinhos de fogo que foi pegando, foi tomando, pô, rodopiando, 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 piu, 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 piu. E aí sabe o que aconteceu? Não teve nem palavra. Eles não pregaram por conta do rodopio. Você acredita nisso? A Bíblia diz que o que é que liberta? É a palavra que vai nos libertar, é a verdade que vai nos libertar. Então como é que eu presto um culto a Deus, rodopio e ali eu não ouço a palavra que é o que vai me libertar? A palavra que é o que vai me confrontar. Você entendeu? Então assim, eu não sou contra quem roda, nada disso. Quem quer rodar, que rode. Quem quer dar salto carpado, que dê. Mas assim, gente, sinceramente, eu acho que a Bíblia ela fala sobre isso. Eu acho não, porque eu não tenho que achar nada. Mas a Bíblia ela fala justamente sobre isso. Que o culto que nós prestamos a Deus deve ter ordem e deve ter decência. O culto prestado a Deus, ordem e decência. Ó, ordem e decência. Tá, vamos lá. Vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 14 e 14, versículo 40. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Vamos lá ao que diz nessa palavra. Mas faça-se tudo com ordem e decência. Tá bom, ordem. Qual ordem que existe? Um monte de pessoas se batendo, se esbufeteando lá, caindo no chão. Qual ordem existe nisso? E qual decência existe? Pessoas caindo no chão com saias curtas, com roupas coladas no corpo. Pessoas, não tem decência nenhuma. Primeiro que já não tem decência. Muito menos ordem. Será que este culto está sendo para Deus ou está sendo para o diabo? Você entendeu? Porque nós precisamos ser realistas. Então, vamos ler mais um pouquinho aqui, para a gente entender do que se trata este contexto, né? Olha, vamos lá. Ordem nas reuniões da igreja. Portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tem um salmo. Uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Se, porém, alguém fala em língua, deve falar dois. No máximo, três. E alguém deve interpretar. Então, ou seja, se eu falo em línguas, tem que ter alguém para poder interpretar aquelas línguas. Só que você já reparou uma coisa? Quando as pessoas estão lá pregando, é só enrolar a língua e falar em línguas, que todo mundo fica lá espiritual. Rapidamente, porque já acha que a profecer vai vir, que a chave vai vir, que a revelação vai vir. E aí, pronto. Quer ver outra coisa? Bateu na bateria da igreja, todo mundo entra no manto. Será que isso é correto? Se, porém, alguém fala em língua, deve falar dois. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Olha o que está dizendo. Se não houver intérprete, não fale línguas. Falando consigo mesmo e com Deus. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, se eu não tenho alguém para interpretar minhas línguas estranhas, eu tenho que ficar calada na igreja, calado na igreja, falando com Deus. Tratando-se de profetas, fale em dois ou três. E outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Manda julgar cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então, ou seja, a revelação vem para alguém que está sentado. Mas isso não acontece nos cultos mais. Porque começou o corinho, começou o manto da revelação. Todo mundo recebe a revelação e vai para frente e vai para trás. E todo mundo ir para um lado e ir para o outro e roda e joga a cadeira. E aquela coisa toda. E cadê a ordem disso? Tratando-se... Tá aí aqui, ó. Pois vocês podem profetizar cada um por sua vez. De forma que todos instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao profeta. Vamos repetir? Pois vocês todos podem profetizar cada um por sua vez. De forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, nós devemos... A profecia, ela tem que ver para me instruir e para me encorajar. Ok? Pois Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos. Permaneça as mulheres em silêncio na igreja. Pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Então, ou seja, ponto. Permaneça as mulheres em silêncio. Ou seja, não haja falação, não haja desmedício. Não haja aqueles rebuliços que mulher gosta, né? Então, que elas sejam submissas. Que elas não fiquem tic-tic-tac-tac-tac-tac-tac. Se quiserem aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa. Pois é uma vergonha a mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que estou escrevendo a vocês e é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas. Não é proibido falar em línguas, mas tudo deve ser com ordem e decência. Então, meus irmãos, a palavra é um instrumento, ela é uma instrução para as nossas vidas. Nós temos que ter ordem e decência. E todas as vezes que nós deixamos a desordem tomar conta do ambiente, a desordem tomar conta e a indecência tomar conta do ambiente, nós não estamos prestando um culto a Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser sacrifícios vivos ao Senhor. E nosso culto, ele deve ser um culto racional. Ou seja, ele não tem que tirar o meu raciocínio. Eu vou rodar no manto, eu vou rodopiar, eu vou bater em um, eu vou esbarrar no outro e, ah, cair no chão, não lembro de nada. Não, você tem que ter raciocínio, você entendeu? É proibido rodar? Não, se você acha que você está goleificando o nome de Deus nisso, tudo bem. Eu acho que o errado é a gente deixar a nossa emoção, que é a emoção, ela fala da carne, a nossa carne dominar o nosso espírito, né? Porque se a Bíblia me manda eu prestar um culto racional, eu ter mansidão, temperança, longa-venidade, amor, caridade, me manda tudo isso. Eu rodopio, eu salto carpado, eu rodo, já o cadeira pro alto, enfim, mas eu não tive uma mudança no meu espírito, então o Espírito Santo não é isso. Porque eu preciso ter mudança no meu espírito, pra que o Espírito Santo esteja em mim. Então, é isso, gente. Nós venhamos mudar. E nós não venhamos nos movimentar. Porque movimento, a não ser que seja um movimento pra eu ser transformado. Mas agora, movimento não gera mudança, né? Mas eu me confrontando a todo momento através da palavra de Deus, isso vai me gerar mudança, amém? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. A paz do Senhor.